Eu vi um sapo Um feio sapo Ali na horta Com a boca torta Tu viste um sapo Um feio sapo Tiveste medo Ou é segredo? Eu vi um sapo Com guardanapo Estava a papar Um bom jantar Tu viste um sapo Com guardanapo E o que comia E o que fazia Eu vi um sapo Encher o papo Tudo comiu Nem ofereceu Tu viste um sapo Encher o papo E o bicho é louco Não te deu troco Eu vi um sapo Um grande sapo Foi mal criado Fiquei zangado Tu viste um sapo Um grande sapo Deixe-o lá estar Vamos brincar Eu vi um sapo 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 Obrigado.